O Pure Drive mandou aqui 10 anos no Superchat, muito obrigado, viu? Tio Chico, estou saindo de uma G310R 2021 e cogitando trocar numa Tiger 660-22 na Triumph Bahia ou uma Tracer GT na Hangar 46. Quais seriam os prós e contras? PS, viagem para o Atacama em 2024 com o Garupa. Poxa, você foi super específico e aí agora o meu trabalho fica mais fácil. Vamos lá. Ai meu Deus, vamos lá. Você não falou qual o ano da Tracer, mas eu já vou te falar aqui qual é a minha escolha. Eu prefiro uma Tracer GT na Hangar 46 do que uma Tiger 660-22. Eu acho a Tiger 660 espetacular, eu gosto, tá? Gosto mesmo. A moto é incrível. Mas entre uma Tracer e uma Tiger 660, muito melhor a Tracer. Além dela ser mais potente, tem mais de 100 cavalos. Lá no Hangar 46, parece até propaganda, mas é porque meu amigo Júnior merece isso. Cara, essa moto, essa Tracer, ele já vai lhe entregar remapeada, cara. Então ele já vai lhe entregar com mais de 100 cavalos. Bem mais. Não sei se ela vai bater 117, uma coisa assim. Então ele já entrega todas as motos da Hangar 46, eles já entregam remapeada se você quiser. Porque eles tem um dinamômetro lá e lá é o remapeamento da Paulinho Superbike. É o Paulinho que faz o remapeamento. Então, no dinamômetro. Então quando você compra uma moto lá, eles já te entregam remapeada, cara. Então, pensa nisso. Você vai comprar uma Tracer GT remapeada, já com o Release Fire From Hell. Claro que você não precisa usar esse módulo. Mas ela já vai estar lá toda remapeada, bonitinha. Já super eficiente. Você vai fazer a tua viagem com mais conforto, porque ela tem um entre-eixos maior. Ela vai te dar mais conforto do que a Tiger, que ela é mais curtinha, né? Esse é o meu ponto. Quem quer viajar com garupa numa Tiger 660, não acho legal. Fica desconfortável porque ela é mais curtinha. É só esse o meu ponto com a Tiger, sabe? É só esse o meu ponto. Eu sou fã dessa moto. Eu não tenho nenhuma crítica, assim. É só a questão que ela é uma moto mais curtinha. Pra viajar com garupa, ela não é confortável. Mas a vantagem que você colocou aí que você vai pegar na Hangar 46 a Tracer, é que você já vai pegar a moto remapeada. Essa moto, eu tenho certeza que o Júnior pegou a melhor possível. Porque o Júnior só vende coisa boa lá. Eu conheço. E é uma Tracer, velho. É um motor da MT-09, é um motor crossplane. Cara, Tracer, tá? Você nem falou o ano da moto, mas, cara, se tá lá em Júnior, é boa. E você ainda leva a moto com remapeamento. Feita por dinamômetro, Paulinho e Superbike. Então, vamos pra lá, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto